Eu sou apaixonado pelo Maginal Meu amor, eu quero ir macho Se eu quisesse emprego, eu tava distribuindo a currículo Vem, Maginal, vem, vem, Maginal Esse hit vai estourar no último, viu? A Ana, a Patrícia, a Camila, a Bianca São as dona do asilo, porque o velho que banca Eu não sei fazer a fina, meu instinto é animal Eu não quero o velho rico, eu quero mesmo o Maginal Eu não sei fazer a fina, meu instinto é animal Eu não quero o velho rico, eu quero mesmo o Maginal Maginal, 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 Maginal Maginal, 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 Maginal Eu não sei fazer a fina, meu instinto é animal Eu não quero o velho rico, eu quero mesmo o Maginal Maginal, 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 Maginal Maginal, 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 Maginal MK, esse hit vai estourar no último, viu? Meu amor, eu quero ir macho Se eu quisesse emprego, eu tava distribuindo a currículo Vem, Maginal Diretamente A Ana, a Patrícia, a Camila, a Bianca São as dona do asilo, porque o velho que banca Eu não sei fazer a fina, meu instinto é animal Eu não quero o velho rico, eu quero mesmo o Maginal Eu não sei fazer a fina, meu instinto é animal Eu não quero o velho rico, eu quero mesmo o Maginal Maginal, 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 Maginal Eu não sei fazer a fina, meu instinto é animal Eu não quero o velho rico, eu quero o mesmo o Maginal Maginal, 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 Maginal Ui, ui, ui